Tem gente confundindo alhos com bugalhos e dizendo que o engine flush ou motor flush seria ideal para a descarbonização do motor e não é nada disso. O aditivo do tipo flush é misturado ao óleo usado antes de sua troca para a limpeza do cárter e todas as partes atingidas pelo óleo lubrificante, principalmente no caso de formação de borra, o que não tem nada a ver com a descarbonização, que é a limpeza dos depósitos carboníferos provenientes da combustão, do carbono presente no combustível e que em geral se manifesta pela combustão irregular, pois este carvão fica incandescente dentro da câmara e pode também prejudicar as válvulas, o corpo da borboleta, o TBI e outros componentes internos do motor. E aí E aí E aí E aí E aí